Ligado que já tá um pouquinho tarde agora, peço desculpas pelo horário que eu tô postando aí, mas cara, as notícias são tão boas que eu decidi fazer esse vídeo hoje mesmo e não pra amanhã, tá ligado? Poderia ter deixado pra amanhã postar num horário melhor, mas agora, mano, são mais de 10 horas, vamos que vamos, se tiver aí, já deixa um like pra fortalecer. Lembrando que lá no meu Instagram eu vou dar um jogo de Playstation e Xbox, você escolhe, beleza? Se você quiser saber mais, passa no meu Insta, dá uma olhada no feed, nos stories pra ficar por dentro de tudo e boa sorte, meu Insta é Zevict, mesmo nome aqui do canal, é nóis? Ó galera, já tá com a notícia na tela e vamos falar de Sandland, será lançado no dia 26 de abril pra Play 4, Play 5 e outras plataformas também, que aqui na matéria, na manchete tá dando mais ênfase no Playstation, porque o site fala mais de Playstation, deixa esse daqui em específico, mas ele também chega aí ao Xbox e PC, mano. A mais nova aventura do Akira Toriyama, criador de Dragon Ball, recebe o novo trailer e já está com a pré-venda disponível lá na PS Store. Quanto que ele tá custando, cara? Não faço ideia, deixa eu dar uma olhada aqui. O link aqui nem tá direcionando pra PS Store, peraí. Uh, no PC ele tá custando 242 na sua versão padrão, tá? E a versão Deluxe aí tá custando 282. Vamos ver no Playstation, cara. Bom, 299, deixa eu colocar aqui, peraí. Aí ó, 299. É um preço que assim, não chega a ser o full price, mas é carinho, né? Querendo ou não, é carinho sim. Só que cara, esse jogo eu quero muito jogar, cara. Esse jogo aqui parece que tá muito bom, pegada Dragon Ball. Pra quem gosta de Dragon Ball, cara, isso daqui vai ser um prato cheio. Também, não é por menos, né? É feito pelo criador do Dragon Ball. É a nova franquia aí do Akira Toriyama, Sandland. E cara, realmente, tudo lembra muito Dragon Ball. O estilo de cartoon, meio anime. Até essa logo aqui, o estilão dela, lembra o Dragon Ball clássico, né? Esse daqui é o trailer, então, de revelação da data de lançamento. Cara, muito legal, mano. Nossa, eu tô muito animado pra jogar esse troço. E pra quem gosta de Dragon Ball, já garanto, vai ser um prato cheíssimo. Olha só, cara, o jogo parece que tá bonito, bem feitinho. Claro que não dá pra eu falar que o jogo é perfeito, porque eu ainda nem joguei, nem sei se é tão bom assim. Mas a tendência, cara, é que esse jogo seja maravilhoso. Pra quem gosta de Dragon Ball, irmão, é compra obrigatória. Se não compra obrigatória na pré-venda, pelo menos fica atento, fica em alerta aí. Porque quando lançar, eu vou jogar, vou trazer vídeo pra vocês. E aí, se vocês gostarem, vocês compram, é óbvio. Mas, mano, na boa, tô muito animado. É isso aí. Falando em outro jogo que lança já daqui a pouquinho. Esse daqui lança esse mês. The Last of Us Part 2 Remastered. Tá com desconto por tempo limitado no Play 5, hein? Na verdade, se trata da versão física aí, que tá sendo vendida pela Amazon, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui por quanto que ele tá saindo. Tá saindo por R$249,00. E aquela coisa, galera, eu só recomendo comprar ele inteiro se você não tem a versão básica do The Last 2, versão original do PS4. Porque, assim, quem tem já a versão de Play 4, dá pra fazer o upgrade através da PSN que sai muito mais barato. Sai, se eu não me engano, R$50,00 ali, né? Então, seja a sua versão física, seja a versão por download, você pode fazer o upgrade direto na PSN. Então, caso você já tenha o The Last 2 comprado, versão Play 4, não recomendo comprar isso daqui, tá? Essa versão aqui de R$249,00 é realmente pra quem não tem o The Last 2, vai comprar pela primeira vez, ou que você tinha o seu e acabou vendendo, quer comprar de novo, aí tudo bem. Mas se você já tem, faz o upgrade lá na PSN que compensa mais, demorou? Mas, de qualquer maneira, tá em descontinho aí, pré-venda, com preço reduzido R$249,00. Jogaço aí, lembrando que eu já tô com ele. A Sony me passou em acesso antecipado aí, eu já joguei um pouquinho. E eu posso te falar, cara, o jogo tá bem feito. Tá bem bonito. Quando lançar, quando caiu o embargo, eu trago um pouquinho das minhas opiniões. Comecei a jogar ele hoje, inclusive. Cara, na boa. Tá bem legal, sim. Pra finalizar o vídeo, gente, vamos falar de GTA 6 Trailer 2. É o que todo mundo quer daqui pra frente. Cadê o Trailer 2, Rockstar? Será que vem esse ano? Nós não sabemos. As possíveis datas para a Rockstar lançar esse Trailer 2 pra gente são essas daqui. Dia 28 de maio, 16 de outubro, 14 de novembro ou 17 de dezembro. Essas daqui são as datas especuladas pela galera aí, pela comunidade do Trailer 2 do GTA 6. Lembrando que até o lançamento do jogo nós devemos ter mais dois trailers. O Trailer 2 focado no Jason, mostrar um pouco mais ali da história do Jason e tal. E o trailer de lançamento mais perto lá da data de lançamento mesmo. Falando assim, ó, o jogo já tá pronto, o jogo é esse, vamos todo mundo jogar. E aí lança esse trailer de lançamento completão aí. Mas o Trailer 2 deve sair esse ano em algumas dessas possíveis datas. Pra vocês, qual data seria a melhor? Com certeza, maio, né? Imagina, em maio já, o Trailer 2, o GTA 6, 11, ia ser demais, mano. De qualquer maneira, eu vou ficar por aqui nesse vídeo. Qualquer novidade eu vou passando aqui pra vocês no canal. Tamo junto e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!